Salve, salve a família aí, que eles ficam naquela escrocante pra aquela reação. Todo mundo na merda aí, né, de quarentena, né, salve. Certo? Chama a vinheta e vamos que vamos. Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social que vai estar aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia. Se tiver a fim de pegar o beat, tem um link na descrição ali da lojinha. Se quiser me ajudar a comprar o microfone, tem ali a... É isso, família. Ah, entendeu, né? Não vou ficar falando muito não. Let's go, let's get it in pipe, hein? Bang! Vai contra, como sempre, mas a altura está... Boa. KM. E aqui, vindo. Atriz. Vibes, vibes, vibes. Que botou o cabelo, meu irmão. Vamos cortar. Violãozinho. Ah, eu vi esse making my face, stories. Mano. Olha esse um vibe, mano. É isso. Largada ali. Você viu aí? É isso mesmo, velho? Vou voltar, irmão. É? Espera aí. Ei. 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 Oi. Ei. Porra, mais dinheiro, velho Tem as curiosidades dele Bart, brabo É o melhor, velho Caralho, da hora Parece uma curiosidadezinha Porra, com mano na tronca Caralho, o chiquinho é tudo Nuggets Comida favorita Aí, da hora essa paralha O que quer dizer então SKM, né? A quilometragem dele Da hora, eu passo nas curiosidades dele Foda, mano, da hora esse bagulho Que isso, mano? Que foda Não é tipo gêmeos Brasil, né? Aquelas gêmeos gringas, né? Que fazem esse bagulho Porra, da hora É uma pegada diferente Não sei explicar, irmão Mas maneiro Vai passando as curiosidades do cara ali Então é esse bagulho O KM que quer dizer esse bagulho, né? Eu acho que sim Comenta aí que se vocês sabem de alguma coisa Vai me abrir a mente Certo, família? Comenta o que vocês acharam aí Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Fortalece aí Se o amigo estiver precisando Na medida do possível Seja humilde sempre Valeu E ó Fica com Deus Até a próxima Se cuida nessa parada aí E é isso Se quiser me ajudar A comprar um microfone Tá ali no link da vaquinha Ali embaixo E é isso Fica com Deus aí Se quiser Se não quiser também Fica com Deus da mesma forma Fica com Deus da mesma forma Fica com Deus da mesma forma